Fala galera, pra quem não me conhece meu nome é Daiane e hoje a gente tá com um vídeo novo no canal que é a restauração dessa belezura aqui, tá? Então antes de tudo eu vou mostrar pra vocês onde eu consegui encontrar e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, mete o dedo no like se gostar desse vídeo e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades porque vai vir muita coisa boa por aí Pessoal, hoje eu tô aqui no Ecotudo da cidade de Votuporanga, São Paulo Sabe por que Ecotudo? Porque aqui é uma área da prefeitura onde é permitido que moradores e indústrias fazem descartes de tudo materiais como madeira, vidro, pneus, móveis velhos e entre outras coisas e tudo isso vai para a reciclagem É permitido também, pessoal, que moradores peguem alguns materiais que foram descartados De vez em quando eu dou uma passadinha aqui pra ver se eu encontro alguma coisa legal E dessa vez, pessoal, olha o que eu encontrei Essa belezurinha aqui, não vai ter jeito Vou ter que levar, restaurar e mostrar a transformação que eu vou fazer com essa peça maravilhosa Bom, pessoal, conforme eu já mostrei pra vocês, eu encontrei essa belezura aqui no lixo, tá? E agora a gente vai dar uma super repaginada nele, tá bom? Aqui tem uma portinha e aqui tem uma gavetinha Aqui, pessoal, tava faltando um puxador e quando eu abri ele lá no lixão, pra minha surpresa o puxador, ele tava dentro da gavetinha Então eu só vou precisar encontrar uma porquinha pra estar colocando ele de volta aqui no lugar, tá? E aqui, como vocês podem ver, tá descascando Então eu vou tirar toda essa madeirinha aqui que já tá soltando com uma espátula E depois de tirar com a espátula, pessoal, eu vou estar lixando Pra gente começar a aplicar a pintura, tá? Pessoal, eu já dei uma super lixadinha, tá? E usei um pano pra tirar o excesso do pó Agora a gente vai pra parte da pintura, tá bom? Galerinha, pra pintura, a madeira não tem muito segredo, tá? Então vocês podem usar qualquer tinta que vocês tiverem aí disponível Pode ser spray, tinta pra madeira, tinta latex No meu caso eu vou usar tinta pra parede, latex branco Feita lá na LA Tintas Pela minha amiga e química Nara Marioto, tá bom? Vou utilizar também um rolinho pra estar pintando E o pincel pra estar fazendo os acabamentos Pessoal, dei duas de mão de tinta branca, latex branco Pra ser o nosso fundo, tá? Se vocês não quiserem fazer o fundo, não tem problema Eu prefiro pra dar um acabamento melhor Ou vocês podem estar passando também um selador Antes de tudo, tá? No lugar da tinta branca Agora, a cor que eu escolhi pra ficar nesse criado mudo É o amarelo Então eu vou estar preparando A mesma tinta que eu utilizei branca Eu vou estar preparando com bisnaguinha amarela Essas bisnaguinhas vendem em casa de materiais de construção E custa em média R$3,50 Pessoal, peço desculpa pelo vídeo anterior Tava uma rocha no fundo O vizinho tava escutando uma musiquinha aí Mas tudo certo Bom, pessoal, as bisnaguinhas Eu coloquei cinco, tá? É aqui porque a pigmentação que eu quero é bem forte Eu quero um amarelo bem forte Mas vocês podem parar de colocar Na hora que chegar na tonalidade que vocês querem, tá bom? Pode colocar uma, duas Até vocês acharem que ficou na cor ideal que vocês desejam Eu vou estar aplicando essa tinta em todo criado mudo, tá bom? Pessoal, essa ficou a nossa mesinha pintada, tá? A gavetinha ainda tá secando E a decoração que a gente vai estar fazendo nela É de pastilha de vidro, tá? Eu vou estar colocando aqui em cima Já recortei do tamanho que eu preciso E a gente vai colar ela com argamassa Vou mostrar pra vocês Ó, pessoal, já preparei a argamassa, tá? A argamassa vocês compram em casa de materiais pra construção Custa em média de R$5 Ela tem que ficar bem pastosa Vocês colocam a quantidade de pó que vocês necessitarem E colocam um pouco de água Ela tem que ficar bem pastosa, tá? A gente vai aplicar na pastilha de vidro E colocar, tá bom? Pessoal, mais uma coisa Essa pastilha eu comprei também material de construção E eu paguei em média R$15,00 Tem de R$15,00 a R$25,00, tá? Tem as mais caras também Mas essa daqui custa em torno de R$15,00, tá bom? Cada placa eu comprei duas Galerinha, já apliquei as pastilhas, tá? Com a argamassa Sobrou algumas aqui de cima Eu fiz uns detalhes aqui na porta Acho que ficou bem legal Aqui em cima depois eu vou mostrar melhor pra vocês, tá bom? Agora eu vou rejuntar essa aberturinha que ficou entre as pastilhas Eu não vou utilizar rejunte porque eu não tenho, tá? Eu vou utilizar a massa corrida Mas se vocês forem comprar pra fazer Utilizem o rejunte Porque ele é bem mais econômico, tá bom? Eu vou utilizar porque eu não tenho Depois, pessoal, eu vou dar uma limpadinha Depois que eu rejuntar com a massa corrida Eu vou dar uma limpadinha E dar um retoquezinho na pintura E aí a gente já finalizou, tá bom? Mais uma coisinha também Pessoal, aqui passou mais ou menos uma hora e meia E a argamassa, ela já secou, tá? Ficou bem sequinha Esse é o tempo, mais ou menos Acredito que uma hora e meia É um tempo ideal Se vocês quiserem deixar mais de um dia pro outro Melhor ainda, tá? Coloquei a massa corrida aqui na vasilhinha E com o dedo mesmo a gente vai aplicando Só tampando a separação de uma pastilha e outra, tá bom? Galerinha, esse foi o resultado final Literalmente do lixo ao luxo Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo, mete o dedo no like Pra dar uma fortalecida pra nós Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificação Pra ficar por dentro de todas as novidades Porque vai vir muita coisa boa por aí E ativa o sininho de notificação 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 E ativa o sininho de notificação